Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli, se vocês gostaram do vídeo aí, daquele likezinho, aquele joinha, entendeu? Não esquecendo de assinar lá o sininho de notificações, vocês gostando dos vídeos, entendeu? Se inscrevendo no canal, porque é muito importante aí. Valeu galera, mostrando pra vocês aqui mais uma máquina, uma não né? Três equipamentos abandonados, mostrando pra vocês aqui ó, uma caterpila, olha aqui ó, toda desmontada, espécie jogada no canto, entendeu? Toda arrebentada aí, um caminhão aqui também, cheio de moambada em cima, entendeu? Os pneus como que tá, os estojos tudo quebrado, mostrando pra vocês aqui. Uma caterpila, Fiat Hales, entendeu? Aí ó, 4x2, também abandonada aqui. A história disso aqui é o seguinte, esses equipamentos aqui, que estavam no terreno, que os vineria não liberou, a movimentação de material, estoque de equipamento lá e eles vieram e foram remover. Aí o torno conversa aqui, conversa ali e não deixou ele levar. Olha, meu patrão aí, se sentiu comovido, entendeu? E emprestou aqui um pedaço do terreno aqui, só pra eles deixarem o equipamento, que ele disse que vai montar as duas máquinas. Olha um bem, olha aí bem, mostrando pra vocês ó. Ele falou que vai montar as duas máquinas, tá todas desmontadas, pelo jeito tá muito tempo parado, entendeu? Aí tá aqui no terreno aqui, tô mostrando pra vocês. E esse aqui, o caminhão aqui também tá ó. Vou mostrar aqui, melhor. Olha como que tá. As molas, tudo enferrujado. Tá um pouco abandonado, né? Ele falou que vai montar pra rodar, vai deixar tudo zero, né? Eu acho que se ele for mexer nesse equipamento aqui, ele vai gastar muito pra botar um equipamento desse pra rodar. Valeu, galera? Tô mostrando pra vocês aí ó, a Caterpilla primeiro. Daqui a pouco eu mostro a Fiat Alice lá pra vocês. Olha aí, ó. Pra que tinha da Caterpilla aí. Quem puder comentar aí, qual modelo dessa daqui, né? Eu acho que é 416D, não é C. A C é traçada. A D, ela é simples. Entendeu? Vou mostrar pra vocês aqui. Valeu, galera? Vocês gostando do vídeo aí, ó. Daquela moral, se inscreve no canal. Entendeu? Não esqueça de assinar lá o sininho de notificações. Mostrando melhores, melhores detalhes pra vocês aí, ó. Abandonada mesmo. Olha como que tá. Vou botar pra rodar. Vamos esperar, né? Ninguém sabe dia de manhã, mas... Acho meio difícil botar um equipamento desse aqui pra rodar, né? Olha como que ela tá. Tá pior do que aquela parada há muitos anos que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior aí. Entendeu? Aqui também tá, ó. Sujeira. Vai ser muito ferrugem também. Muito podre. Entendeu? Essa Caterpilla aqui. Vai gastar um dinheiro pra botar pra rodar de novo. Valeu, galera? Se vocês gostando do vídeo aí, naquela moral, se inscreve no canal. Valeu? Um abraço aí do seu amigo. Carlos Maggiola.